Oi pessoal, hoje eu tô aqui com a Sofia Oiê E a gente vai procurar um look aqui no brechó Pra assistir o filme da Barbie Nossa gente, sim Tô muito animada Tô animada e quero muito ver o que a gente vai achar nessa pegada Barbie Vamos ver, tipo, tem que encontrar um look completo Tudo Vamos ver o que a gente acha Calça, blusa, sapato E talvez uma bolsa Vamos lá Qual é a primeira impressão sua do brechó, hein? Eu nunca fui em um brechó antes, a Julia tá me trazendo aqui Achei bem organizado Esse realmente é Poderia tá, tipo, um pouco mais bagunçado Mas eu achei bem organizado E é muito grande Esse aqui que a gente tá, é gigantesco Gente, isso é tudo coisa usada, entendeu? Olha, ali, opa Ups Pois é Olha, gente, eu sou a rainha do brechó Essa é a minha bolsa, eu também comprei num brechó Ela é da Colt E o sapato também, vocês querem ver? Meus superstores Que tava soldado Não tinha em nenhuma loja Lá em Montreal E aí Você achou no brechó? Eu achei Só tava lá Às vezes Tem gente que manifesta, assim As pessoas falam assim Olha, eu quero muito que apareça Esse tênis tal E aparece Eu vi aqui, gente Que, tipo assim, tem uns tênis ali da Nike Olha só Mas esses são mais caros Eu não sei quanto que são Mas eu vi que uns tênis aqui, ó Mais de marca, tipo, conhecida Tem uns que são mais caros Cadê? Aqui, ó All-Star Ah, não, mas esse aqui é um All-Star Que não é All-Star É verdade E também, olha só esse aqui, ó Que é um rosa, tipo, pink Pois é Tá um pouquinho sujo Tá bem detonadinho Mas enfim Vamos ficar olhando aí Se a gente achar alguma coisa legal A gente mostra pra vocês Bom, a gente vai ter que ver Mais ou menos Que estilo a gente tá querendo ir Pro filme Tá, tá bom Porque olha só Tem essa daqui, por exemplo Que ela, tipo É mais soltinha E tem o MK embaixo É, que é brilho, né Um cara de brilho Podia ser um B, mas ok Temos essa daqui Que ela já é mais, tipo, formal Sim E temos essa daqui Que ela é mais, tipo, esportiva Eu acho, sabe Verdade A camalha dela é um pouco mais Esportivinha Mas ao menos Bonitinha Tem que ter uma chiquezinha Por causa da gola Tem que pensar que o cinema é frio também É verdade E ela tem até uma golinha Esse também seria bom Sim Pois é, vamos pensar Tá, vamos pensar O que vocês acham Que a gente devia pegar, hein Que estilo? Eu acho Ai, não sei Eu acho Vamos fazer dois diferentes, assim Um mais, tipo, arrumadinho E um mais formal Boa A gente pode fazer isso Vamos trabalhar juntos Vamos comentar aqui Qual vai ser o favorito de vocês Comenta Como que você vai pro filme da Barbie A gente também quer saber Sim A gente tem dúvidas Então a gente precisa de ideias Pois é Gente, pro negócio meio esportivozinho Olha A gente encontrou Mostra aí Calma Encontramos essa Da Adidas Tem aqui, ó O logo na frente Que a Julia quer levar pra casa Eu quero Combina com o meu tênis Eu gostei muito dela Ela é super confortável, parece Sabe? Sim E ela é bem rosa Ela é bem rosa Aí eu pensei em usar Com a saia de tênis branca Sim A gente podia muita forma aqui Nossa, ela foi perfeito Vamos ver se a gente encontra E ela tá quanto, olha Pra mostrar 5,99 Sim E essa daqui Que é um body lindo Da Forever Tá com a etiqueta E tá 7,99 Pois é Tá bom até Isso aqui devia ser tipo assim No mínimo uns 20 É Pois é De 16, eu acho E com a etiqueta ainda Vale muito a pena, né? Sim, pois é Bonitinho mesmo Bonitinho E aí a gente queria Com a parte rosa embaixo Embaixo E olha quanta coisa rosa Tem aqui já Sim E tem umas outras coisas Também pro vídeo da Sofia Vão lá assistir No canal dela Qual o canal que vai ser? Vai ser no Sofia Pavel Então vão lá A gente vai botar aqui nos cards Pra vocês verem Aqui em cima também E vem com mais vídeos Com a Júlia também No outro canal No Family.pair Sim, vão lá assistir Que ficaram bem legais Estão legais mesmo O que a gente fez mesmo? A gente fez comida da frente Sim Que ficou assim Gente, foi muito incrível Não vou falar pra vocês O que aconteceu Mas foi muito legal Sim E o que mais? É a festa do pijama A festa do pijama E a festa do pijama Que eu apareci dois segundos Mas foi legal Bora lá, bora lá Olha só Pro nosso lookzinho Mais arrumadinho Pensei nesse salto Tá bem Barbie Eu achei ele bem Barbie Eu acho que a Barbie usaria Salto Tipo, lindo Bonito mesmo E pode ser que combine mesmo Olha só É verdade, hein Vai ficar lindo Então eu vou colocar aqui também Quanto que tá? R$14,99 Não tá tão barato Não, mas tá bom também Mas não tá tão ruim Por exemplo Ó, ele tá arrumadinho Tá quase novo, né? Quase Quase Olha que lindo Olha que lindo Não, mas ele é bonito Não, ele é bonitinho Ele tá novinho por fora Sim Só embaixo Tá meio feijinho Mas vamos deixar Tá, vamos ver mais coisa aqui E gente, Sofia Fala do negócio do verde Gente, parece que aqui O que tá da cor verde O que é da cor verde A gente não entendeu Se é a tag, né? Sim, a tag A etiquetazinha Ou se é a cor da peça Se for verde Tá com 50% de desconto Então a gente vai procurar Se informar aí Ó, eu acho que Não sei Tô confusa Eu não sei se é a tag Ou se é alguma peça Da cor verde É, é isso que eu tô falando Eu não sei Bom, a gente vai ver Ó, esse daí é verde E tem a tag verde Nossa, e eu adorei Bonitinha Até o tamanho Ó Caramba, dá pra dar uma chinelada Com esse Ó Linda demais Eu gostei dela também Vamos lá Gente, olha que linda essa calça Eu adorei Mas é de pijama, não? Eu achava que não era Tipo assim, eu achava que não era Mas eu acho que é Eu acho que é Gente, esse é o meu look Ele tá bem esportivozinho Eu achei muito legal Eu, honestamente, assim Super usaria E tipo, parece que eu tô indo pra academia Olha o sapatinho Ele me lembrou muito do Samba da Adidas Olha Essa parte aqui Da frente Eu achei bem legal Eu gostei Olha A blusinha é super fofa Eu acho que eu vou levar Muito fofinha Ó, gente Cheguei aqui Já tô com as minhas coisas Vou colocar no corpo Pra ver como vai ficar Eu estou chocada Gente Olha isso aqui Olhem isso Aqui Eu amei Tipo assim, gente Isso daqui eu não sei usar Júlia que sabe Eu sou horrível com isso Mas eu acho que é tipo assim Sabe pra jogar Esse negocinho aqui Atrás Assim, por cima Mas enfim O que aconteceu? A gente não achou A parte de baixo rosa Então eu peguei Essa daqui Que ela é roxinha Tipo lilás Linda 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 Cheia de babadinho, né Por causa da Barbie Babadinho com a Barbie Esse top Lindo aqui também Branquinho Só que a saia ficou grande Então eu tive que amarrar Mas tudo bem E o salto De princesa Gente, eu amei esse salto Eu juro pra vocês Eu achei que ficou lindo Ó, eu caindo aqui Achei que ficou lindo Comerou muito tudo Eu achei que ficou muito fofo E vocês? Qual vocês preferiram? O meu Ou o da Júlia Comenta aí Gente, estamos indo agora comer Né, Sofia? Tá todo mundo morrendo de fome Morrendo de fome Gente, tá muito fome Essa é a Lala Ela não apareceu no vídeo E essa é a Valentina Irmã da Sofia E a gente fez um outro vídeo lá Escolhendo looks Assim, uma pra outra E todo mundo escolheu um look Então vão lá assistir No canal da Sofia Sim E é isso Espero que vocês tenham gostado Dos nossos looks da Barbie Comenta aí embaixo Eu achei que ficou lindo, lindo, lindo Sério Eu também O seu ficou muito top Ficou muito legal O meu ficou tipo assim Parecendo que eu ia jogar tênis Mas eu gostei bastante Eu super gostaria E eu levei a blusa, inclusive Você levou alguma coisa do seu look? Sim Ou a blusa também A blusa, o body Ficou lindo demais Um beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Se você ainda não for inscrito No da Sofia também No Family Fun 5 também E um beijo pra vocês Beijo, gente Tchau E até o próximo vídeo Da tchau aí Tchau Tchau